O Lua é trevo de quatro sonhas, é manhã de domingo à toa No bairro, na tarde do ar, pedaço do sonho que faz Meu querer é cuidar da vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide pra perasa Me leva contigo pra passar, eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, 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 ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É só te levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando a grita então Tu é trevo de quatro sonhas, é manhã de domingo à toa No bairro, na tarde do ar, pedaço do sonho que faz Meu querer é cuidar da vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide pra perasa Eu me leva contigo pra passar, eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, 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 ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para É só te levar a hora pra passear Pra cá e pra cá Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando a grita então Quando a grita então Tu, 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 tu É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas É um prêmio de quatro folhas É um prêmio de quatro folhas É Vou aproveitar essa música bonita, ela é leve, né? Eu vou cantar uma música minha chamada Leve, leve Tá? Você encontra no Spotify, leve, leve, samba Leve, leve Um beijo se suga Sinto e ouço o vento do ar Vejo longe o amor profundo Com sentimento belo e felido Leve, leve Um beijo se suga Sinto e ouço o vento do ar Vejo longe o amor profundo Com sentimento belo e felido Voa no céu Como o mar Como a glória do ar Como a lua, as estrelas, a terra e o ar Deixe tudo largo e tudo com o fundo Pro seu mundo se suga E tanto E tanto Enche tudo largo e tudo com o fundo Pro seu mundo se suga E tanto Leve, 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 leve um beijo se suga E o ar Enche tudo largo, tudo confundo Pro seu mundo Sussurregado Enche tudo largo, tudo confundo Pro seu mundo Sussurregado Leve, leve Voando amor Abraça, aperta Sente o calor Calma na alma Que ama com paixão Leve, leve Voando amor Leve, leve Voando amor Abraça, aperta Sente o calor Calma na alma Que ama com paixão Leve, leve Voando amor Voando amor Amor profundo O sentimento Belo e ferido Leve, leve Vejo o sussurro Sinto e ouço Veito no ar Vejo ao longe Como o céu Como o mar Como o céu Como a vaivota voar Como a lua As estrelas As estrelas As estrelas A terra e o ar Deixe Deixe tudo Lá Tudo Corro Do seu mundo Sussurregado Deixe tudo Lá Tudo Corro Do seu mundo Sussurregado Leve, leve Leve, leve Voando amor Abraça, aperta Sente o calor Calma na alma Que ama com paixão Leve, leve Voando amor Leve, leve Voando amor Abraça, aperta Sente o calor Calma na alma Que ama com paixão Leve, leve Voando amor Leve, leve Voando amor Leve, leve Voando amor Leve, leve Voando amor Voando amor Voando amor Voando amor Voando amor Voando amor Obrigada Então essa música é minha Eu escrevi, eu cantei Eu gravei no estudo de casa E tá lá no Spotify Leve, leve Sandra É Sandra Luz Mas lá pra Sandra Maçã Entra mais Sandra Só, tá bom? Não, não A mesa dá Não, não Não, não A mesa dá Não dá Pode do seu lado Acho que vai vir pra cá Não Tinha já? Não, não E agora? Não Eu sei que você quer Carra mais pra trás Eu sei que você quer Carra mais pra trás Peguei fer, meu Teu Mis com Seu E Teu 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 Amém. 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 Os sonhos mais lindos sonhei de que veras viu um castelo pergui. E no teu olhar, conto de emoção, por sofrerão mil venturas que eu vi. O teu corpo é luz, sedução. Amém. 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 Amém.